Vamos seguir, ó, eu fiz uma entrevista exclusiva com Daniele Cavalcanti, de 32 anos, influenciadora digital que foi agredida com golpes de facão pelo ex-namorado Gabriel de Favre, no centro da cidade de Londrina. Na entrevista, ela fez revelações estarrecedoras. Inclusive, nós tivemos acesso a conversas dela com Gabriel minutos antes. Ontem, nós exibimos aqui no nosso Cidade Alerta alguns trechos. Hoje eu trago a reportagem completa para você, com todos os detalhes. Reportagem. Eu tenho medo. Ele estava parecendo louco, um monstrinho. Marcas que vão além do visível. Que mesmo ele lá dentro, eu tenho medo. Medo de andar, medo de... É muito traumático. É um sentimento muito ruim. O sentimento do medo. É difícil. Duas semanas após o ataque, a influenciadora digital, Daniele Cavalcanti, de 32 anos, ainda se recupera do trauma. Se não fosse naquela terça-feira, seria outro dia. Porque o que ele queria era... Ele tem esse... Como que fala? Não é sentimento. Esse negócio da posse. Então, você é minha e pronto, acabou. Então, a partir do momento que eu falasse que não mais para ele, ele ia fazer isso. Entendeu? Ele não ia aceitar não ter mais a Dani do lado dele. Entendeu? Eu acredito que se não fosse naquela terça-feira, ia ser outro dia. Não tiro isso da minha cabeça. No dia 9 de maio, Daniele foi surpreendida por Gabriel de Favre, de 26 anos, que a atacou com golpes de facão no rosto, mãos e no braço. O crime foi na porta da casa da vítima, na área central de Londrina. Segundo a polícia civil, o jovem ficou esperando ela sair do trabalho e a seguiu, inclusive com outro carro, para que não desconfiasse. Eu descobri depois que ele havia me perseguido durante o dia todo, desde a empresa onde eu trabalho, até eu chegar na minha casa. Então, assim que eu cheguei na minha casa, estacionei o carro, um carro preto encostou. Porque ele tem um carro branco, ele chegou com um carro preto, simplesmente ele me fechou em frente à minha casa. E para mim foi uma surpresa, né? Ele foi, bateu no vidro, tentou quebrar com um soco, viu que não deu certo, entrou dentro do carro, pegou o facão, quebrou o vidro do carro com o facão e logo me tirou para fora. E começou. Eu pedindo socorro, pelo amor de Deus, e ele continuou, continuou. Aí na hora que chegou minha prima, ele assustou, porque para mim ele é um covarde, não tinha ninguém na rua, né? Então ele aproveitou o meu momento sozinha. Então a partir do momento que chegou alguém, ele simplesmente correu para dentro do carro dele e foi embora. Eu só não morri porque chegou minha prima gritando para ele soltar, porque ele ia me matar, ele foi para me matar. Então ele assustou e foi embora. Mas se não tivesse aparecido ninguém, eu teria morrido. Daniele ficou internada no hospital universitário por cerca de 10 dias, onde passou por 3 cirurgias. Foram momentos de angústia. A única coisa que eu pedia para Deus é não deixar eu morrer, porque eu vi o desespero da minha mãe, eu não conseguia pensar em nada. Você não pensa, é o momento que você se olha assim, ó, eu olhei meu braço pendurado, porque eu vi toda a cena, né? Meu rosto não parava de sangrar, eu segurando minha mão, porque eu sentia minha pele aberta, caída, né? Desse lado aqui. Isso aqui é um milagre, né? Não ter cicatriz muito pouca. Então eu só conseguia pedir para Deus não me deixar morrer. Só isso. Foi o único pensamento no momento, né? Porque ali na adrenalina você nem sente dor. Você só olha e fala assim, meu Deus, o que é isso? Né? Foi horrível, parecia, foi muito terror. A influenciadora e Gabriel se relacionaram por aproximadamente 3 meses, mas não chegaram a namorar. Em abril, o rapaz teria apresentado os primeiros comportamentos agressivos. Numa viagem à Goiânia, chegou a enforcá-la. Essas trocas de mensagens mostram que Daniele pediu para que Gabriel não a procurasse mais. Ele reconheceu a violência, mas disse que não tinha noção da força e que havia apertado pouco. Pra mim foi muito assustador isso que aconteceu. Não esperava porque desde o início ele nunca demonstrou ser esse monstro que ele é. Porque pra mim ele é um monstro. Então, choca, né? Choca a gente. Essas outras conversas que a RIC TV, Record TV, teve acesso com exclusividade, revelam que poucos minutos antes do crime, Gabriel mandou mensagem tentando forçar uma aproximação. E em seguida, questiona-se Daniele realmente queria colocar um fim na relação. Por não aceitar que eu não queria, porque eu já tinha decidido que eu não queria. Aí começou lá em Goiânia. Aí ele voltou embora e arquitetou, né? Toda essa tragédia que aconteceu. A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público. Gabriel vai responder por tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e violência contra a mulher. A defesa do rapaz vai recorrer para tentar suspender o processo enquanto o exame de sanidade mental de Gabriel não for realizado. O juiz recebeu a denúncia também hoje à tarde e já mandou intimar a defesa para oferecimento da defesa preliminar chamada resposta à acusação. Aí, nesses termos, a defesa discorda, porque de acordo com o Código de Processo Penal, havendo a determinação para a realização do exame de insanidade mental, o juiz deveria suspender o processo. Gabriel está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Os advogados argumentam que o jovem sofre de transtornos psiquiátricos e que agiu no momento de surto. No momento dos fatos, de acordo com o que a própria vítima disse nas suas declarações para a delegada de polícia, nós não temos dúvida que ele estava em surto, porque a vítima fala claramente as seguintes palavras. Quando ele veio na minha direção, ele estava com a boca tremendo, ele estava branco, como quando ele tem aquele surto, ele estava parecendo louco, um monstrinho. A defesa de Daniele garante que vai provar o contrário e que Gabriel tinha consciência do que estava fazendo. Ele, então, traz essa tese de que ele era louco, de que ele não sabia o que estava fazendo pela loucura. Essa tese também não vem tendo êxito nos julgamentos. Então, sobra o quê? Sobra o julgamento pelo tribunal do júri. E as condenações similares a esse tipo de crime, elas têm sido, no caso de homicídio, friso bem, acima de 23, 25 anos. Mas aqui, como se trata de um caso de tentativa, ele vai ter, em qualquer caso, a redução de um terço da pena, porque é uma obrigação que a lei impõe. Então, ele tem, se as quatro qualificadoras forem aceitas pelo tribunal do júri, que é quem tem a última palavra para decidir ou não, é muito fácil, ele está muito perto de ter uma condenação aí entre 18 e 22 anos. A única coisa que eu espero é que a justiça seja feita e que ele fique lá, preso, porque o lugar dele não é em clínica, não. É na cadeia, junto com os bandidos. É só isso que eu quero. Que a justiça seja feita. A gente vai seguir acompanhando esse caso, saber o desdobramento, até o tribunal do júri, provavelmente, onde nós vamos saber quanto tempo o Gabriel deve ficar na cadeia, ou se realmente a justiça vai aceitar o que a defesa está pedindo, que ele não tinha consciência do que estava fazendo ali, no momento em que tudo aconteceu. Direito da defesa de apresentar isso. Mas acompanhando as mensagens, vendo tudo o que aconteceu, vendo como ele premeditou o crime, trocando de carro para perseguir a Daniele, mandando mensagens, até o último momento ele fala, você tem certeza que você não quer voltar? Está quase chegando na hora dele tomar a decisão ali, de pegar o facão e ir para cima dela. Ele manda, você não quer voltar comigo mesmo? Como é que ele não sabe o que ele está fazendo? Se ele troca de carro, troca de mensagens com ela? Pergunta ali se ela não quer voltar. E se ela manda, eu quero voltar? Ele teria, do mesmo jeito, tido o surto e atacado? Essa moça? Não é? Realmente o que a gente espera é que nesse caso seja feita justiça. Agradecendo a Daniele, que com exclusividade resolveu dar entrevista para a gente aqui do Cidade Alerta, para a Record TV. Ela tinha dado entrevista para o Fantástico já, né? Ela tinha falado no domingo. Não tem problema, a única TV local que ela falou foi com a RIC TV e aceitou conversar com o nosso Cidade Alerta. Obrigado, Daniele. Obrigado, Daniele. E aí